Tá bem no meio. Direitinho que você está aqui. Vou dar a impressão que você está... É que tu tá meio vindo pra cá. Tu tá fazendo assim, ó. Não, mas pode... Faz aí, Vini. Levanta a mão. A mão do Vini aparece também? Levanta um pouco a mão. Ah, tá. Desculpa. Tá. Em que situação a gente precisa fazer? Eu preciso ver. Eu vou falar Shazam. Você, amigo, você que assiste os filmes dos Vingadores, lê alguns gibis, tu tem que te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples. Tu é um verdadeiro fã da Marvel? Ah, pois é. Sim, estou eu aqui com o meu amigo Nana Walker pra responder essa pergunta, né, Nana? Tudo bem. Bom, primeiro ponto. Nos anos 60, a Marvel era... Nos anos 60, até hoje, na verdade. A Marvel é uma editora que sempre procurou aproximar o público das suas publicações, né? Isso aí foi, na verdade, um grande trunfo que a Marvel tinha sobre as outras editoras que ela fazia se sentir parte da casa. Ela tinha, inclusive, um fã-clubezinho muito legal que se chamava The Mary Marvel Marching Society, MMMS, e que ela fazia as coisas que nenhuma outra editora fazia. E ela se aproximava dos leitores, dos criadores. Dava disquinho, Tinha um broche, né? Tinha um brochezinho. Tinha uma canção da Marvel Society. Bom, então, um fã chamado Mark Evaniera, ele teve uma ideia, ele mandou uma carta lá pro... Ballet... 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 Ele mandou uma carta pra lá com uma série de ideias, tipo, metas pra tu atingir, pra tu ser um fã da Marvel. Agora, quem falou uma besteira foi eu. Marvel Ballet... 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 Ballet tinha o nome do... Isso, isso, da sessão lá, né? É. Pra quem não sabe quem é o Mark Evanier, Mark Evanier é o escritor, co-escritor, junto com o Sérgio Aragonese, do Gru. Pra vocês pegarem as revistas do Gru da Abril, da... final da década de 80, com a década de 90, tá lá. Sérgio Aragonese com Mark Evanier. É esse cara aqui do... De fã? Caramba. Bom, o primeiro deles era tu ser um real fanatic one. Mas como é que tu atingia isso? Tu tinha que comprar três títulos da Marvel no mínimo. Então, por exemplo, se tu compra aí na tua casa, tu compra Vingadores, Homem-Aranha e Capitão América, tu já é um real fanatic one. Essa é barbada, essa é barbada. Essa aí, 90% dos Marvelites tem. Todos. Dos Marvettes. Até é barbada, né? Depois tinha o Keeper of the Flame, né? O guardião da... A chama. A chama. Que é barbada. E esse é bem simples. Tu só tem que... Fazer alguém ler também as revistas da Marvel. Tu tem que pilhar as pessoas. Oh, isso aqui é legal. Leia, leia. Não é coisa de criança. É uma coisa bacana. Ou, se for coisa de criança, também é azar, que é bacana igual. Então... Sim. Então, essa também você já deve ter feito. Ou não. Ah, não acredito que tu não fez. Como assim, cara? Tu tem vergonha de leisvia, é isso? Fala pra gente. Ah, velho. Tá, vamos pro próximo que talvez o cara tenha atingido. Tá. Depois desse, aí vi o Quite Enough Sayer. Esse é... Bom, pra nós, brasileiros, já é um pouco mais difícil, né? A gente... Tu tem que ter uma carta publicada numa revista da Marvel. Que... Não, não. Tu já conseguiu esse... Ah, eu tenho, acho, algumas... Quantas tem? 16. Não me lembro disso agora, não me lembro. Tu achou que é 14 ou 16, mas eu tenho. Ah, e Enough Sayer é um bordão do Stan Lee, né? Acho que é legal dizer, é tipo, tenho dito, né? Enough Sayer, disse o suficiente. Bom, depois desse nível, tu atingiu Titanic True Believer, que é... Consistindo o quê, né? O True Believer. É um jeito carinhoso que o Stan Lee chama o pessoal que acredita na Marvel, que vai junto com a Marvel, que tá com a Marvel nas boas e nas ruins. E esse já é um pouquinho mais difícil de alcançar. O Titanic True Believer não é pra qualquer um. O Titanic True Believer tu tem um requisito muito específico pra alcançar esse... esse... essa honraria. Essa honraria grande! É! Que vai mudar a tua vida. Mas... tu vai perder cabelo. No prize, né? Tu precisa... tu precisa ganhar... tu precisa ter uma... uma carta tão legal que tu mandou pra eles que eles te dão uma carta de volta. Essa carta é o no prize. É uma carta... é um prêmio que significa sem prêmio. No prize. Uma pegadinha. Mas é tão legal receber uma dessas aí que nunca tantos fizeram tanto por tão pouco. Boa praça, boa praça. Não, esse é realmente... tem que ser um semideus, né? Tu conhece alguém aí que já tem o no prize? Cara, eu conheço. Mas depois a gente fala sobre isso. Tá, beleza. Também conheço um cara que tem. Ah, então tá. Será que... Talvez seja o mesmo. O próximo é um pouquinho difícil porque é o Permanent Marvelite Maximum. Olha aí. Maximus. Esse é muito top esse. Esse é fogo. Esse é isso. Se tu alcançasse esse aí, cara... Nossa, aí sim. Aí tu ia começar a ter fama. Ih, tá bom. Mulheres. É, tem nem um pica-pau aquele. Mansões. É. Mansões. Mulheres. Oh, cara. Basicamente consistia em tu ter os anteriores. Então tu tinha que ter um no prize, tu tinha que ter uma carta publicada no GB da Marvel, tu tinha que convencer alguém a ler e tu tinha que colecionar mais de três títulos da Marvel, né? Ou três ou mais, né? Exatamente. E agora chegamos no mais legal, que é o definitivo, que é o FFF. Fearless Frontfacer. Fearless Frontfacer. Tem bondade, doutor. Bom, basicamente, essa é uma honraria que tu recebe quando tu prova, acima do teu dever, da sociedade, tu prova o teu amor e o teu comprometimento com a Marvel. Esse aí, pelo que... Então, agora temos um pequeno problema. Pelo que eu entendi do que tem aqui, esse aqui só... Tu tem que ser honrado com o título. Não é tu não alcança sozinho. Alguém da Marvel, o Stanley, tem que ir lá e dizer, não, tu ganhou o FFF. Fearless Frontfacer. Fearless Frontfacer. Conhece alguém que tem esse? Então, eu li... Deixa eu falar, eu vou explicar a história. Eu li uma... Galera, eu li num blog de um americano pra fazer essa pauta um cara que conseguiu esse. Ele, depois de muito esforço, pro cara ganhar o no prize dele. Tá, obviamente ele ganhou todos os outros e atingiu esse nível, que é o quinto deles. O cara, ele fez um... É o quinto ou quarto? Ou sexto? Chegando o sexto. Opa! Chegando o feio da fonte, fez um tempo os outros. Primeiro no prize dele foi um recorde de esforço. Ele catalogou todos os personagens que já apareceram nos Vingadores. Vilões, heróis, participações humanas, não é mais fêmeas? Yes. Isso. Isso. E mandou. Aí ele conseguiu o no prize. Só que o cara, ele tinha o objetivo de vida de conseguir esse negócio. Cara, se ele não conseguisse o Fearless Front Facer, ele teria vivido em pão. Ele ia surtar. Ele mandou uma carta pro Tom... Tom Breaver. Isso. O editor-chefe de 2010 da Marvel. E o cara encaminhou... A carta não, o e-mail. E o cara encaminhou o e-mail pro Stan Lee e o Stan Lee respondeu. Não. com base numa análise funda de toda a tua trajetória como fã da Marvel. Nós contratamos uma consultoria, uma auditoria. Então, eu tenho a honra de... O e-mail, cara, o e-mail é impagável. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É sensacional. Acreditando que você vai saber, pelo bem da humanidade, honrar esse título, você é um fantástico... Fearless front-facer. Fearless front-facer. E o cara conseguiu. Palma, palma. Esse cara é sério. Caralho. Não tem vida social, não fez nada. Só ficou aí durante sabe-se quantos anos. O cara diz, ele deve estar brincando. Ele diz que decorou a marcha do Marvel Society. Ele cantou um negócio. Ele releu a enciclopédia da Marvel. Ele leu o gibi só pra... Eu vou conseguir. E aí o cara foi lá e conseguiu. Esse aí não desiste. Até pra deixar claro, esse maluco ele não ganhou nada. Ele ganhou e me deu. Ficava bem claro. Não é uma honraria. Ele não deu uma espada na cabeça dele. Foi assim, mais ou menos assim. Tá, velho. Agora segue a tua vida, pelo amor de Deus. Vai ter filhos, mulher. Daí diz que tanto que ele conseguiu depois que ele conseguiu o filho das Front Facer, ele perdeu a virgindade nos três anos depois. Mas assim, galera, na época era um negócio sensacional tu ter esses títulos. Os fãs adoravam. Por exemplo, tu mandava uma carta pra Marvel, tu mandava João da Silva, vírgula, F, F, F. Tipo, a inicial do título tu colocava porque era um troço fora de sério. aí os leitores que mandavam a cartinha eles disputavam. Ah, tu mandou, tipo, o Vini mandou uma eu mandei uma, mas o Vini só tem F, só tem F, eu tenho três, ah, ganhei. Deve ser divertido. Na época devia, na época devia. Na época que tu não viveu, né? Porque tu é um troço novo. Não, não, não. Eu, eu, tu é, eu tô com 22, não. Bom, galera, é isso, tá? Então aí, por favor, deixa aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar a listinha aqui embaixo, tá? E diz aí o que que tu já atingiu, qual nível tu tá. Não, não, muito obrigado pela tua participação, cara, foi um prazer. foi um prazer também. Muito legal. Valeu. Agora, vamos lá. Escrevi uma carta pra Marvel pra ver se a gente ganha alguma coisa. É bom, eu vou, vou, essa coisa é de idiota, o cara já puxa, né? já tem direto aqui pronto, com três titulzinhos embaixo.